O incrível rosca! Ramon, você nesse ônibus? É, eu tô indo lá pro centro, pô. Posso sentar aí com você? Oh, lógico. Ô cara, você reparou que trocaram o revestimento dos bancos desse ônibus? É, puseram esse couro sintético, né? É, até que ficou bonito. Mas o ruim é que nesses dias de calor, a gente começa a suar, fica tudo grudendo. Putz, pode crer, pô. Esse material sintético é uma porcaria. As costas ficam suadas, as pernas ficam suadas. Cara, e como sua bunda, então? É, como é que é, pô? Ai meu Deus, que encantadamente é, pô. Mas o que o amigo não sabia é que a frase de duplo sentido provocaria reações e Ramon se transformaria em o incrível rosca? Ai, tá bom, cara, combinado. Come, viu? Come que eu não cujo pra ninguém, vai, uuuuh. Ei, come o que, Ramon? O que que cê tá falando? Oh, quer dizer, falando eu? É bom, você que falou que comia a minha... É, Ramon, não é nada disso. Eu fiz apenas um comentário, pô. Como sua a bunda? A gente não tava comentando como as pernas ficam suadas, como as costas ficam suadas, como a bunda fica suada. Ah, tá! É, lógico, po. É, fica suada mesmo. Então, pô, eu, por exemplo, já tô todo suado. E você? É, eu? Não sei, po. Faz um favor pra mim. Vê se tô suada. Ei, dá licença, rapaz. Ô, 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 ô motorista, vai descer, viu? Vai descer. A qualquer hora, em qualquer lugar, o incrível rosca. Gente, mais um homem tão bonito Você ouviu Xuxu Beleza com Felipe Xavier Fique ligado, amigos, que daqui a pouco tem mais Xuxu Beleza Beleza Beleza